Bem vindos, aqui estamos nós novamente com Scarlet Hollow E eu quero que vocês me digam se a qualidade do vídeo está melhor do que os dois anteriores Bom enfim, não está muito frio quando você finalmente chegou na cidade Mas agora que o sol está baixando mais e mais no horizonte Ah, deu até um sono agora de ler isso É um friozinho desce sobre você e você vê a sua situação com nova claridade Você é novo no lugar, está longe da civilização e das pessoas que você conhece Seguindo alguém que você acabou de conhecer até para dentro de uma floresta escura cheia de monstros Você se sente estranhamente calmo O sol está pintando a atmosfera bonita, descrevendo coisas bonitas Estela está do seu lado com um belo sorriso e Gretchen está aqui, tudo meio coisadinho Você vai adorar esse ambiente, no último verão nós estávamos muito quente E desde o último ano, pelo menos desde o último ano, pelo menos, está muito quente Sabe como é nesses dias, cada verão é sempre o mais quente de todos Até o próximo verão, o que você sempre vai acabar sendo muito pior É apenas legal sentir um pouquinho de ar frio e ver as folhas mudando Como se a normalidade tivesse sido restaurada Mesmo que pula um momento Desculpe se eu estou parecendo meio para baixo Nós deveríamos falar sobre alguma coisa mais divertida Como o pé grande Qual é a coisa mais esquisita que você já viu nessa floresta? Além das coisas mais crípticas que você já relatou Oh meu Deus, essa é uma boa pergunta Deixa eu pensar Bom, sempre tem aquele alce que está sempre roubando Nossa, bebês pássaros para fora do ninho e comendo eles Isso é realmente muito louco Mas eu acho que a maioria das pessoas sabe sobre isso esses dias E eu já vi vários vídeos de alces fazendo isso Então eu tenho certeza que não conta mais com uma coisa estranha Oh, o lago Tétanos Isso é definitivamente a coisa mais estranha É tipo um lago de cinco pés de profundidade Cheio de, nossa, cheio de pilhas de velhas latas e garrafas E um monte de lixo Nossa senhora, com um monte de árvore e coisa crescendo lá no meio Que você mal pode ver onde você está pisando É praticamente um terreno sólido Que foi compreensado Mas você ainda pode cair lá de cima se você não tiver cuidado, né? É, então é melhor Então é melhor ficar atento quando for andar por lá E todo esse tipo de coisa é dos anos 50 também O que é bem legal Eu, assim, o lixo, né? Dos anos 50 Eu comecei a procurar algumas coisas lá no meio Umas garrafas antigas e eu guardei elas no meu quarto como souvenir Você realmente espera encontrar alguma coisa? Quais são as chances de nós realmente darmos de cara com o pé grande Apenas filmando em uma noite? É, uma pergunta justa Nós estamos caçando uma criatura que fica escondida por humanos Durante a maior parte do tempo E a ponto de gerar uma reputação de mito Quais são as chances de alguma coisa como essa aparecer bem na nossa cara logo de começo, né? Pro meu pequeno canal no YouTube Mas, e aí, as chances nunca são zero, certo? Alguma coisa ruim de acontecer envolvendo essas caminhadas? Você sabe Estou só curiosa Ah, deixa eu pensar Teve uma época lá na... Teve uma época? Teve uma vez na época lá do meu colégio Quando a Reezy caiu de um penhasco Mas ele está ok Ele e os outros rapazes conseguiram pegar ele lá da ravina E a perna dele só levou alguns meses para se curar Não foi tão ruim Embora eu acho que naquele tempo eu estava aqui sozinha E meio que poderia ter ficado presa em uma caverna Eu estava conseguindo um grande filmagem E eu pensei que era... Wampus? Cat? Não sei o que é isso Wampus? Cat? Wampus eu sei que é alguma criatura mítica Enfim Ela estava conseguindo grandes... Grandes filmagens de um tal Wampus Cat Mas ela não estava prestando atenção por onde estava aí É... Acontece que os Wampus Cat eram simplesmente um mundo de gambás Que não me apreciaram eu bloqueando a entrada do seu... Da sua casinha E ao invés de correr por ajuda Gretchen apenas sentou ali Toda entediada Lessie... Ela não é... Realmente não é Lessie Lessie é uma cadela de uns filmes Uma cadela corajosa Levou mais de uma hora até finalmente eu conseguir sair de lá Foi bem intenso Mas algum pouco de suco de tomate Banhos de suco de tomate Depois... Funcionaram né Mas poderia ter sido muito pior Ah tá Ela estava numa caverna com um monte de gambá E aí tomou umas esguichadas dos gambá Ficou presa lá E aí tomou um monte de banho de suco de tomate Para tirar o cheiro Ah sim Teve aquela vez Que eu acidentalmente Acabei entrando dentro da propriedade do duque E que quase atirou na minha cabeça Mas isso aí acontece com todo mundo Mais cedo ou mais tarde Mal conta Boa Então sim Essas caminhadas Não são exatamente perigosas Considerando tudo o que pode acontecer Você tem certeza que é seguro? Desculpa Você diga alguma coisa como levar um tiro? Você tem certeza que é seguro aqui? Sabe Eu estou um pouco surpresa De ver você toda preocupada Eu sei que nós só acabamos de nos encontrar Mas você realmente parece ser do tipo bem aventureiro Eu realmente não iria me preocupar com o duque Ele pode ser um pouco Jumpe Um pouco assustadinho Mas ele é Mas ele Minswell Ele não é de todo mal E essas trilhas estão sempre para longe da fazenda dele E a vida selvagem aqui Não é do tipo que você precisa ter medo Existem coisas A pior coisa que você pode ver aqui É no máximo um urso preto E até eles dá para você assustá-los facilmente Mas é Não tem Por que você se preocupar Sobre coisas ruins acontecendo conosco Certamente Algumas Às vezes Algumas Se preocupar Pode ajudar você a se preparar Caso algo aconteça Mas nós estamos tão preparadas Quanto poderíamos estar Eu estou até com uma Carregando uma massa E se você estiver tão preparada Quanto pode estar Você pode acabar ficando meio ansiosa Quando você Ao invés de se divertir Não é que ser ansiosa pode parar Qualquer coisa ruim Que aconteça Na minha experiência Apenas faz as coisas ruins ficarem piores A única coisa que eu posso dizer É se isso acontecer Não vai ter como voltar atrás Antes que a coisa ruim tenha acontecido Então você vai trabalhar para as coisas ficarem melhores É um pensamento Interessante De qualquer forma Tudo isso que Depois de tudo isso que eu disse Nós vamos ficar bem Não se preocupe Ótimo Você ouviu isso? Eita pô Oh calma Gretchen Deve ser só um Velho cão Assim como você Estela Você está Você está Toda assustada Por nada Garota Desculpe por ser tão Assustada Duque Eu pensei que você era Alguma criatura das trevas Não garotinha Só o velho duque Agora o que diabos Você está procurando Aqui fora É O pé grande Ai Que droga Por que que eu fui perguntar? E quem é essa Que está vindo junto com você? Espere um pouco Você não é É? Sim Eu vejo Bem vinda ao roler Minhas condolências Eu Mantenho você Nas minhas regras Agora que vocês Duas Voltem para a cidade Ouviram? É melhor Ficar É melhor vocês Continuarem na área clara Nessa noite Estou lidando Com as minhas próprias Coisas Fastejantes Eu não ia apreciar Duas tolas Com uma câmera Começando a assustar A vida nativa Né? Eu estou caçando Ele está caçando O que você está caçando Essa noite? Alguma coisa Alta e peluda? Alguma coisa Meio Cheia de lama? Você viu Alguma coisa Do tipo Repentemente? Por que você gostaria De saber? Você nunca Consegue Cuidar da sua própria vida Estela Richemont E põe essa droga Nessa câmera Né? Abaixa essa câmera Ah, qual é Duque? Talvez eu possa ajudar Eu realmente sou muito boa Em seguir trilhas É, você sabe Que eu aprendi Com o melhor Sim, você aprendeu Ainda que tenha sido Poucas provas Em que você escuta Qualquer tipo De ensinamento Dos outros Né? Embora você possa Ficar acolhendo Troféus À noite É, gritando Sobre Chunca Bungas Ou o que quer Que seja Chunca Bungas? Será que ele tem Que todo o que dizer Chupa Cabra? Não sei Alguma coisa Acabou pegando Minhas galinhas Eu perdi Três delas Essa semana E eu não posso Perder mais nenhuma Eu lamento Ouvir isso Mas Eu fico imaginando Se o pé grande Gosta de galinhas Olha aqui É por isso Que eu não quero Falar com você Sobre essas coisas Não tem nenhum Pé grande Ou o que quer Que seja Eu sei exatamente O que é isso Mas eu sei Que você não vai Acreditar em mim Se eu lhe disser Ó, do que você Não acha que é Eu acho É a droga Desses leões Da montanha Eles estão lá fora Estela Eu não me importa Eu não me importa O que a sua pequena Investigação acabou Se tornando Você não está Nessa floresta Tão tempo Quanto eu E esses Bastardos São bem É Gostam de espreitar Né E você É por isso Que você não poderia Encontrar um Você não pode Encontrar um Em apenas uma noite Procurando E eu sei Eu sei de um fato Que eles acabaram Pegando minhas galinhas E não poderia ser Ninguém Além deles Né Eu estou lhe dizendo Cara Leões da montanha Estão extintos Nessas partes Eles Eles Não tem mais Venham aqui Desde 1990 E Né Enfim Eu não acredito Que você Está aí No seu canal De youtube Dizendo Falando Que acredita Em monstros No rio E Esse tipo De coisa E Apalachians É Com Cougars E Realmente Você não está Acreditando nisso Né É Acha que Os meus Leões da montanha São apenas Uma fantasia Feita Por um Velho Como eu Você me fez Parecer um Tolo Eu li os comentários Que as pessoas Postam no seu vídeo Eles estão te chamando De todo tipo De nome Por ver coisas Com meus próprios olhos Que eu sei Que são verdade Desculpe Duque Eu não queria É Que Eu não queria Te dar uma imagem Ruim Ou Pra você Ou pra ninguém Eu apenas Eu não acho Que é plausível Você vai comer Essas palavras Quando eu vim Carregar Um leão Da montanha Pra Fora dessa floresta Assim que amanhecer E Se vocês Duas Não querem É Ficar De cara Com um bando De tiros Eu sugiro Que vocês Comam para casa E fiquem longe Da floresta Essa noite Eu posso Mentir Eu posso Pedir Para ele Não matar O leão Da montanha Eu posso Usar o meu Street smart E mentir Tipo Ok Vamos Para casa O que? Ótimo Estou feliz Que você Tenha um pouco De senso Ela precisa De alguém Como você Por perto Mas eu Eu vou Pegar Não Estela Você deve Ir Nós devemos Nós devemos Nós devemos Ir Nós não Devemos Voltar Você se Vira E dá Uma piscadinha Para Estelo Mais O mais Sutil Que você Consegue Ela Imediatamente Entende O que? Você está Falando Ok Do que? Talvez Você realmente Tenha razão Vamos Scart Vamos Voltar Para a cidade Talvez Os meus Assinantes Não fiquem Muito bravos Comigo Estou feliz De ver Que finalmente Você Criou Juízo Estela Vocês Duas Podem Ir Agora Para casa E ficar Seguros É Você jogou Muito bem Scart Realmente Acabou Tirando Ele Do Nossa Trilha Fingindo Que nós Vamos Voltar Para casa Vamos Voltar Para a cidade Agora Vamos Lá Eu sei Como Que você Eu sei Como Andar Por aqui Sem Ele Perceber Sim Nós Realmente Enganamos Ele Desculpe Se foi Um pouco Demais Mas Eu Queria Aparecer Com o Vincent Você Foi Incrível Ele Nunca Vai Espeitar De nada E Você Não Precisa Se Preocupar Com Ele Nos Encontrando Aqui Também Eu Já Conheço As Trilhas Que O Duque Caminha O Homem Parece Um Trator Andando Para Lá E Para Acá No Meio Das Árvores E Mesmo Que A Gente Cruze O Caminho Eu Vou Escutar Ele Muito Antes Que Ele Nos Encontre A Trilha Está Bem Na Nossa frente Vamos Lá Ok Aqui Parece Um Bom Lugar Para Tirar Para Começar A Filmar Pode Se Segurar A Câmera Ok Peguei A Câmera Como a noite cai Né Incluindo Bem Por Aqui Vamos Esperar Encontrar Ele Essa Noite Vamos Checar Enquanto Nós Estivemos Na Trilha Até Então Continuem Procurando Stellars Estelar São Os Pessoal Que Vê Ela É Sim Alguns Alguns Youtubers Dão Nomes Para Seguidores Dele E Vocês São Que Meus Hein Vocês São Meus Aventureiros Né Talvez Bom Agora Eu posso Pegar A Câmera Da Sua Mão Nós Vamos Começar A Fazer Cenas Né Da Trilha Enfim Até O Sol Se Tá Enquanto Isso É Nós Vamos Dar Uma Olhada Nesse Belo Cenário É Bonito Aqui Fora Não Acha Eu Já Vi Melhor Não Sou Fã De Insetos Eu Nem Fiquei Estava Olhando Né Esses Lugares São Um Pouquinho Assustadores Na Verdade Estou Tentando Não Cair Não Escorregar E Cair E Morrer Não Se Preocupe Mesmo Se Você Escorregar As Moitas E Árvores Não Vão Quebrar Com A Sua Queda Você Deve Ficar Um Pouquinho Machucada Mas É Só Vida De Montanhas De Qualquer Forma É Só Cuidado Onde Pisa E Vamos Ficar Aqui Ih Caralho Agora O Som Foi Irritante Foi Assustador O Seu Momento Quieto Com Estela Quebrado Por Uma Espécie De Sabe Esse Barulho Uma Coisa Assim Bem Alto Vocês Ouviram A Morte Veio Até Mim Finalmente Adeus Mundo Cruel Vou Falar Isso Não Precisa É Né Ficar Em Termos Com A Sua Própria Mortalidade Ainda Esse É Só O Som De Um Alce É Que Tá Começando A Fazer A Né A Alertar Os Outros Companheiros Do Grupo Né Sobre Predadores Assustadores Como Nós Não Se Precute Ah Tá Assim Que Você Estela Se Aproxima Vocês Escutam O Barulho Dos Passos Animal E Ela Busca A Lanterninha Vai Ter Coisa Assustadora Aqui Nossa Um Pequeno Alce Está No Meio Da Luz A Estela E A Gretchen Dá Uma Rinha Fica Um Pouquinho Né Nossa Que Que Isso Coitado Do Bicho Então Ele Vai Embora Uau Gretchen Calma Você Vai Acabar Acabar Se Machucando Ela Não Consegue Ela Não Consegue Lidar Com Alces Quando Ela Fica Assim Geralmente Eu Pego Ela E A Seguro Ela Tem O Mal Hábito De Ficar Se Soltando E Caindo Você É Praticamente Uma Batatinha E Eles Não Fazem Mais Batatinhas Que Caibam Na Mão Não É Tinha Alguma Coisa Errada Com Aquele Alce Você Viu A Cara Dele Agora Que Você Mencionou Tem Alguma Coisa Estranha Eu Aposto Que Era Um Abscesso Talvez Um Tumor Não É Como Se Os Animais Selvagens Não Podessem Se Cuidar Então Eles Podem Ficar Maiores E Maiores Coitadinhos Né Nós Não Tem Muito Que A A A A A A A A Por que Você Traz A Gretchen Né Conosco Junto Ela Não Parece Ser A Escolha Mais Segura Para Uma Companhia De Fazer Trilha Na Verdade Eu Acho Que Exatamente O O Poço Sim É Verdade Que Ela Não Consegue Caçar Coisas Mas Geralmente Eu Deixo Ela O De Quando Eu Não O 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 Eu Acho Na Verdade O Completo O O O O Sim Ela Quer Ficar Caçando Coisas Mas Geralmente Eu Deixo Ela Quando Eu Estou A Fazer Isso Quando Não Estou Nas Minhas Caçadas Mais Crípicas Então Eu Não Posso Culpá-la Eu Estou Só Feliz Que Ela Ainda Seja Tão Fortinha Mesmo Na Idade Dela É É É Pugs E Conhecida Exatamente Pela sua Boa Saúde Mas Ela Está Que Correndo Por Aí Pelas Florestas Com 17 Anos O Eu Sinto Que O Ar Fresco Da Montanha Exercício Ou Ajudam bastante ela nesse assunto. Você realmente desafia as leis da natureza, não é, Gret? Ok, bom. O Elf, isso realmente fez a minha pulsação acelerar. Eu estou pronta para a caçada. Assim como eu, que tal nós comermos uma coisinha antes de nós irmos direto para as atividades da noite? Eu tenho alguns snacks aqui. Coisas boas. Nossa, tem M&M's. Isso aqui é M&M's. Tem uma barra de chocolate, snake bar, apricotes são o que mesmo? Não lembro, mas é uma frutinha. Nossa, tem umas coisas de sésamo. Ah, cara, posso pegar a barra de chocolate? Posso pegar a barra de chocolate. Ótima escolha. Uma grande fonte de energia e chocolate. Eles têm um pouco de amora e castanha. Eu espero que seja ok. I like to make my own, I like to make my favorite, but I know that it's not everyone. Peraí, ah tá, eu costumo fazer as minhas próprias barrinhas. Eu costumo fazer ela com as minhas escolhas favoritas, mas eu sei que não está na bolsa de qualquer um. É um bom combo. Quem realmente iria não gostar de cerejas secas e as castanhas são sempre uma escolha excelente para uma barra de cereais. São fortes, mas macinhas. Muito obrigado, eu gosto de todas essas nuts, né? Essas coisinhas secas, essas frutinhas secas igualmente. Mas eu costumo escutar as corretas para fazer as minhas barras. Ok. Ah tá, eu tenho que fazer elas corretamente para poder fazer a estrutura, né? Da barra ficar arquiteturamente bem feita, né? E com a textura das frutas. Ok. Amêndoas e... São os que eu mais gosto, né? Geralmente, ocasionalmente, eu experimento com pecãs, mas elas acabam caindo facilmente. Ok. É difícil para mim... Ah, tá falando de... Nossa, tá falando demais dessas barrinhas, né? Enfim. Você e Estela se sentam um pouco com os seus snacks na mão, no som quieto da noite e a vida selvagem ao redor. Então me diga, como é viver em Santo André? Você tem uma casa, um apartamento, você vive com a sua família, com colegas de quarto, com bichinhos de estimação. Então, Santo André, gente, é a bunda de São Paulo, sabe? Ah, é bacaninha. É aquela mistura de... Sabe como é? Cidade grande com um pouquinho de coisa meio caipira. Bem um pouquinho, assim. É praticamente um bairro de São Paulo, né? Me diga, como é ser uma Scarlet? Tá, eu livo... Deixa eu ver. Nossa Senhora, eu vivo num barraco. Ah, não sei... Eu vivo num armário, numa casa com 10 colégios de quarto. Eu vivo num... Nossa, num... Num porão sem porta, que fica alagado sempre que chove. Nossa Senhora. Eu vivo... E agora? Eu vivo num porão que fica alagado. Eu também tenho, tipo, 5 colegas de quarto e eles sempre vêm lá pra baixo pra fazer... Pra lavar roupa no meu quarto, porque a lavadeira e a secadora estão lá embaixo. É meio... É meio ruim, mas eu realmente não me importo. Poderia ser pior. Encontrar um lugar pra colocar a lavanderia não é fácil em Santo André. Eu apenas desejaria que não fosse tão difícil pra mim, pelo menos. Mas seria legal se não alagasse muito. Metade do quarto realmente fica inutilizável por causa de 3 centímetros de água toda semana. E eu não me lembro a última vez que eu tive uma boa noite de sono ou privacidade. Mas é quentinho e é a minha casa. Isso é uma bela forma de olhar as coisas, mas eu não acho que eu conseguiria lidar com isso. Os seus colegas de quarto são bacanas, pelo menos? Cliquei. É uma gíria que eu não entendo. Eles são barulhentos, eles são bacanas, eles são cliquei. Shrug é tipo encolher os ombros. Vou encolher meus ombros. Haha, desculpe por perguntar. Então, o que você faz pra viver? Eu faço é... Eu faço propagandas pra uma companhia que ninguém quer ouvir falar. Eu roubo artes e coisas no Etsy, não sei o que é isso. É o meu primeiro ano como associada numa firma. Ah, eu sou uma streamer, sou uma estudante, eu sou uma professora. Estou no serviço de indústria, eu prefiro não falar. Eu sou uma professora. Eu sou uma daquelas que tem, tiveram os seus débitos perdoados. Ah, aquele tipo de professora que vai ter os seus débitos perdoados em 10 anos. Programas de perdoação, que perdoa débitos, né. Então, eu não estarei numa posição financeira muito boa pela próxima década. Minha nossa, isso é muito tempo. As crianças que eu ensino agora vão estar se graduando no colégio. Uma professora, isso realmente é uma coisa bem valiosa pra se fazer com a sua vida. Eu gosto, mas eu gostaria que pagasse mais. Eu gostaria de passar o que eu aprendi para as próximas gerações e aprender através dessas garotas do TikTok, Robblogs, esse tipo de coisa. Eu apenas desejo que pagasse um pouco melhor. Uma brisa meio fria passa sobre vocês. E qual é a sua situação de vida, hein? Gretchen e eu vivemos numa casinha pequena, um pouquinho fora da cidade. É a cidade onde eu cresci, então tem muitas memórias desse lugar. E eu estou feliz que eu consegui manter a casa dentro da família. O meu bisavô... O meu tataravô construiu aquela casa. E ele fez um ótimo trabalho, porque continua tão forte quanto sempre esteve. Street Smart Kinai. Eu lamento pelos seus pais. Eu não tenho certeza que aconteceu, mas eu lamento pelos seus pais, Estela. Realmente nada passa por você, né? Claro que não, eu escolhi Street Smart e Kinai. Lógico que eu mando das coisas. Sim, eles não estão mais por aqui. Eles morreram alguns anos atrás. Mas tá tudo bem, eu já... Eu já lamentei o suficiente. Como que eles eram? Vocês se davam bem? Eles eram fantásticos. Os dois eram as pessoas mais bacanas que você poderia conhecer. Interessantes também. Meu pai era do tipo que... Sob as lendas regionais, sobre caçadores e armadilheiros. Ele sempre estava na floresta, fazendo trilhas ou alguma coisa. E nós certamente tivemos jantares bem interessantes por causa dele. Eu tive que aprender como... Ele teve que aprender como se cuidar dessas coisas dele mesmo. E já que a família dele não tinha muito quando ele estava crescendo. Então ele teve que aprender a caçar e a fazer armadilhas e tudo mais. E aqui ele conseguia comida. E eu sei... Por isso eu sei como fazer isso. Mesmo se eu me encontrar muito longe da loja de conveniências. Eu poderia fazer uma boa salada pra nós com as coisas que eu encontro nessa clareira. Se eu tivesse... Embora talvez não tenha exatamente um sabor tão bom. A minha mãe era uma santa. Ela era uma veterinária local. A garota que todas as fazendas aqui da região se conheciam. E chamavam ela quando os animais precisavam de ajuda. Ela era tão esperta quanto um chicote. E muito forte. Ela realmente conseguia puxar... Nossa... Calves. Puxar alguma coisa de dentro de vacas todo dia. Porque ela tinha ótimos músculos. E ela também era muito gentil. Mesmo... Até mesmo o ratinho mais pequenininho. Ela conseguia cuidar muito bem. Eu tenho certeza que a maior parte da razão por que a Gretchen está aqui. E é o mais velho de todos os cães. Foi por causa dela. Então sim. Esses eram os meus pais. Opa... Porra. Eita porra. Nossa... Estela imediatamente pega a bolsa dela e coloca no ombro. Rapaz... Isso tá tão excitante que eu vou salvar o jogo. Tá tão legal que eu vou salvar o jogo. Só vou continuar no próximo vídeo, tá gente? Até mais. Até mais.